Olá pessoal, bem-vindos à aula de revisão. Hoje nós iremos falar sobre as duas primeiras lições do livro do terceiro bimestre. Então nós iremos falar sobre o tempo verbal passado, o tempo passado, o tempo passado e o tempo passado. Então nós iremos falar sobre esse tempo verbal que é o past perfect, ok? Que é o passado perfeito e iremos falar sobre os quantifiers, os quantificadores, feel, a feel, little e a little. Então falando um pouquinho sobre a primeira lição. A gente tem que ter em mente que o past perfect vai falar de duas ações que ocorreram no passado, ok? Uma aconteceu antes da outra. Então vamos falar primeiro sobre a forma afirmativa, vou dar um exemplo. The train had a wedding left when James arrived at the train station. Então o trem tinha acabado de partir quando o James chegou à estação do trem, ok? Então assim, nós temos que saber uma coisa, um fato, né? A primeira ação, ela sempre vai estar no past perfect, ok? Que é, a fórmula vai ser sujeito mais had, né? Que é o verbo have no passado, mais participio. Então essa é a fórmula. Então assim, o que ocorreu primeiro vai sempre estar no past perfect. E a segunda ação vai estar no simple past. Simple past, passado simples, né? Vocês lembram que tinha os verbos regulares, né? Verbos regulares a gente só colocava o ed. Por exemplo, o verbo talk. Se eu quero botar no passado, fica talked. Então eu coloquei no passado, simplesmente pus o ed. Como nós também temos os verbos irregulares, que são verbos que não têm uma forma fixa, que é o caso do verbo comer, né? Eat. O passado é at, é bem diferente, né? É mais a memorização, né? E nesse caso, gente, então a gente vai utilizar o simple past, ok? Pra se referir à segunda ação. A primeira ação, ela tá no past perfect, né? E a gente tem que usar o participio. E o que é o participio, teacher? Vocês lembram da tabelinha? Acabei de falar do passado, né? Vamos supor, o verbo comer. Eat, presente. Passado, at. E o participio vai ser eaten. Então assim, a gente sempre vai utilizar o participio. O que seria o participio, gente? É como se eu falasse comido. Então é comer, comi e comido, sabe? É uma coisa assim, sabe? Por exemplo, The cake was eaten by me. Então, o bolo foi comido por mim. Então assim, ele tem esse ido, eduado, estudado, sabe? Dançado, bebido. Então esse é o participio que a gente vai usar no past perfect. Então vocês fiquem bem atentos, ok? Pode ter lá pra vocês me dizerem qual ação aconteceu primeiro. Então vocês têm que ter em mente que sempre a ação que tiver no past perfect é a ação que ocorreu primeiro. Ok? Aí vamos lá, vamos pra forma negativa do past perfect. É super simples. A gente vai colocar o not depois do head. Então a fórmula vai ser sujeito mais head mais not, né? Mais participio. Super tranquilo. Vou dar um exemplo pra vocês. Luke was surprised at the fact that Carol hadn't called him. Então Luke ficou surpreso com o fato de Carol, né? Carol não ter ligado para ele. Então o que aconteceu primeiro, gente? Primeiro ela não ligou pra ele. E depois ele ficou surpreso. Então vocês percebam, ó. Carol hadn't called him. Olha aí, ó. A negativa. Hadn't, had mais not. A gente usa a abreviação. Hadn't, né? A contraction. Então, e depois ele ficou surpreso, né? Luke was surprised, ó. Was surprised está no passado simples. Então é bem tranquilo. Então vocês têm que prestar atenção porque às vezes a frase não vai estar na ordem. Nessa ordem exatamente. Então primeiro a gente colocou o passado simples. Depois o past perfect. Mas a gente sabe que o que aconteceu primeiro foi a Carol não ter ligado. E depois o Luke ficou surpreso, ok? E vamos para a interrogativa, gente. Interrogativa é muito tranquila também, né? A interrogativa a gente vai colocar o had na frente, né? Que o had é o auxiliar verbal do past perfect. Então a gente sempre vai colocar ele na frente. Eu vou falar um exemplo pra vocês. Se eu digo had you read the book before seeing the movie, você tinha lido o livro antes de ver o filme? Então, ó, coloquei o had na frente, né? E aí eu coloquei o sujeito e depois o particípio, né? Depois vem o complemento. E o ponto de interrogação no final que é importantíssimo, tá? Gente, não esqueça do ponto de interrogação. Então é basicamente isso, o tempo verbal past perfect. Agora falando um pouquinho da segunda lição, que são os quantifiers, né? Quantificadores. A gente já lembra dos contables, contáveis e não contáveis, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente estudou no segundo bimestre. Só que a gente vai falar mais especificamente sobre esses. Little, a little, feel e a feel. Falando um pouquinho sobre feel e a feel. Gente, a feel vai ter um sentido positivo. Feel vai ter um sentido negativo. E eles são utilizados para contables nums, né? Que são substantivos contáveis, tá bom? O que é contável, gente? Books, livros, animals, for example. Animais, birds, dogs, cats. Gente, objetos contáveis, ok? Então a gente vai utilizar o feel e a feel. Agora, little e a little, né? Little vai ter um sentido negativo. A little vai ter um sentido positivo. E ambos serão utilizados para um contable nums, né? Que são substantivos incontáveis. Vocês lembram, gente? Que é incontável? Eu falava que tem uns três, né? Que nos faz lembrar, né? Que são grãos, líquidos e pó, né? Então, o exemplo de grão, rice, arroz, né? Líquidos, water, juice, soda, né? Que é água, suco, refrigerante, né? E também nós temos pó, né? Que pode ser... A gente também pode falar sugar, açúcar, né? Tudo que for relacionado a isso vai ser incontável. Tem aqueles substantivos também que a gente sabe que são contáveis em português e em inglês não são. É só ficarmos atentos, né? Bread, for example, que é pão, né? Money, dinheiro, né? Incontável também. Information, né? News, né? Informações, notícias, feelings, né? Sentimentos no geral não são contáveis. Tá ok, galera? Então é isso, tá? É bem tranquilo, né? A gente está estudando mais especificamente na segunda essa questão do little, a little, few e a few. Temos alguns exemplos e a gente já estudou isso anteriormente. Então é bem tranquilo, ok? So, good luck, boa sorte, and see you in the next class. E vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!